Sim, meu jovem, mandaram os homens de bota ir atrás de mim. Por quê? Porque eu estava atirando em casa. Por quê? Porque se sentiram ameaçados. E o que foi que aconteceu? Eu fui preso? Eu fui processado? É uma novelinha. Bora saber. E rapaziada e moçada do canal, pelo amor de Deus, antes de você assistir esse conteúdo, vocês têm que entender o seguinte, eu não sou o cara mais correto do mundo ou politicamente correto ou estou aqui para acusar ou defender quem faz isso. Eu só vou falar para vocês de uma experiência minha que aconteceu comigo e eu ia me dando muito mal por conta disso. Mas eu não estou aqui para dizer o que você faz é errado ou não. Primeiro que eu não sou advogado para processar ninguém, eu não sou juiz para condenar ninguém e eu sou parente, bem próximo de Jesus, mas eu não julgo ninguém errado ou certo. Eu só estou aqui para passar uma experiência, tá bom? Para quem não lembra de aonde eu atirava, era nesse local que vocês vão ver agora. Essa é a parede, toda furada. Está vendo? Tiago, algum atravessou para o outro lado? Não, porque sempre eram disparos feitos diretamente naquela máquina de lavar. Lá embaixo tem um que não tem casa, tá bom? Mas desse lado aqui tem casa e aqui também desse lado tem e aqui tem outra. Mas era todo mundo aqui. Ali tem uma caixa d'água, mas ficava fora. Sempre era aqui. Mas já pensou se fosse para cima? Era sempre aqui na região do chão. Mas tem casa muito longe, então não tinha nem perigo. Então nessa área não tinha nada, mas mesmo assim não podia. Pois é. Tiago, seguinte. Eu como atirador acho que tu está certo. Não tem problema nenhum. Beleza. Eu como pessoa que estou passando atrás do muro que moro lá no fundo do quintal já acho que tu está errado. O que foi que aconteceu? Uma pessoa falou para outra que a outra falou para outra e chegou no meu ouvido que a pessoa estava por um triz de ligar para a polícia para a polícia e resolver isso. Se a polícia tivesse ido lá em casa eu teria sido atuado? Com certeza teria sido atuado. Estava atirando praticamente todo dia no muro e tem casas do lado. Segundo. Eu teria perdido minhas carabinas? Possivelmente sim. Por quê? Porque eu estava fazendo um mau uso delas. Gente, o que eu estou falando para vocês não é eu que estou criando não. Eu não crio leis. Eu não tenho esse poder de criar lei não. Eu só estou falando para vocês do que está lá, o que existe. Entendeu? Segundo. Eu poderia pagar multa, alguma coisa? Poderia. Por quê? Porque tudo que eu fiz foi errado. Tudo que eu fiz foi errado. Perante quem? Perante a lei. Então, nenhum juiz, nenhum delegado, nenhum promotor, nenhum advogado vai dizer, não, tem nadinha, não. Deixa o rapaz atirar. Se um chumbinho desse atravessar a parede, é muita falta de sorte. Isso não existe. Tá bom? Então, novamente, não estou aqui eu querendo levantar a bandeira do politicamente correto e dizer, não, não é isso. Estou falando de uma experiência minha que quase deu errado. Eu fui falar com a pessoa, disse, cara, me desculpa. Desculpa mesmo. Não falei nada durante o quê? Tem mais de ano que eu gravo. Tem mais de ano. E assim, nunca falei nada sobre isso, mas chegou esse assunto por causa daquele vídeo do senhor. Não sei se aquele senhor chegou a atirar. Tá bom? Quem passa, minhas carabinas são todas guardadas dentro do cofre, tudo municiado. Na rua, eu não mostro carabina. Eu não mostro carabina em lugar nenhum. Tanto que as pessoas da minha cidade não sabem. Algumas sabem quando eu posto aqui no interior, que é só onde eu fico com elas, tá bom? E só, em casa, eu não faço. Não mostro, entendeu? É isso. É isso. E não disparo mais. Não disparo. Não tem essa coisa de... Ah, eu tô... Gente, é porque é bem complicado falar disso, porque eu recebo muito vídeo de inscritos meus, vocês que estão me assistindo, que o cara só tem em casa pra atirar. Entendeu? É como eu falei. Vai muito do convívio, vai muito da experiência de cada um, com o seu vizinho do lado, com o seu vizinho do fundo. E a gente tem que se botar no lugar do outro. Tá bom? Novamente, eu não tô aqui pra dizer que tá todo mundo errado, que eu não sou esse tipo de gente. Eu só tô falando que é pra gente ter cuidado, tá bom? Só tô falando pra gente ter cuidado. Porque, assim, a polícia, ela tá lá pra cumprir com o papel dela. Então, assim, imagine que o seu vizinho do lado tá soltando foguetes. ou o seu vizinho do lado tá com som muito alto. Ou o seu vizinho do lado começou a botar fogo no lixo da casa dele. Todas essas atitudes vai provocar problemas entre os vizinhos. Entendeu? Vai provocar desconforto, vai provocar perigo. Porque são situações perigosas. Um som muito alto não vai deixar ninguém dormir e vai deixar todo mundo doido dentro da casa. A teia caindo. Então, a gente precisa se colocar num lugar do outro. Parar, cruzar o braço e dizer rapaz, deixa eu pensar. E se fosse o contrário? Se eu estivesse aqui na minha casa e do nada te pafo, te pafo, te pafo, diga, ai, derrubar o muro, te pafo, valei-me. É isso que eu tô falando pra vocês. Tá bom? Tiago, aí como é que eu faço? Eu vou, não vou ter mais onde eu vou atirar, eu não vou ter mais. Porque assim, locais públicos não pode. Não pode. Então assim, praticamente, quem mora no interior, tem sempre o interior. Praticamente, quem mora numa cidade grande, aí é mais complicado. Gente, eu não tô aqui, novamente, é porque a gente tem que falar pisando em zovo. Porque se a gente falar as coisas, os caras já vêm criticando a gente de um jeito, é surreal. E é o grande problema hoje da internet, todo mundo é juiz. Entendeu? Todo mundo tá lá com bastão, mas ninguém quer ser réu. Ninguém. E eu tô nesse exato momento dizendo pra vocês que eu fui isso. Eu fui, eu cometi um erro, eu tô aqui justificando o erro que eu cometi, que nem se justifica o que eu fiz. E assim, ainda bem que não deu problema, mas era pra dar? Era. E eu ia pagar por isso? Ia. E eu tava errado? Tava. É isso. Esse vídeo é pra isso. Não deu processo, não deu, a polícia não precisou ir, e deu pra resolver tudo. Mas hoje eu atiro lá em casa? Não. Hipótese alguma. Nenhum daqueles chumbinhos chegaram a atravessar o muro. É complicado, é complicado. Tiago, eu só tô tentando falar pra vocês uma experiência minha, tá bom? Por favor, só foi uma experiência minha e se isso pode te ajudar, isso pode esclarecer alguma dúvida sua, beleza. Não tô aqui pra te julgar. Eu vou me julgar. Eu me julguei errado. Eu me julguei um cara que fez uma coisa que não era pra ter feito, tá bom? Então eu posso me julgar. Vocês também, se quiser me julgar nesse ponto, pode. Ah, Tiago, eu achei que tu não foi errado. Beleza. Tiago, eu te achei errado. Beleza. Mas eu não estou julgando mais ninguém. Ninguém. Beleza, beleza, ainda tô esperando o pessoal falar qual foi o desfecho daquela história. Juro pra vocês, se alguém falar pra mim que foi um desfecho diferente, e tiver como provar isso, eu faço um vídeo. Tiago, também não sei. Eu acho que foi assim. Não. Tanto que eu fiz o vídeo explicando, dando um ponto de vista neutro, né, sem culpados, sem mocinhos e sem vilões. Cuidado, gente. Essa cor de você já querer julgar todo mundo vendo só um trechinho, cuidado, isso é muito perigoso. é igual quando a gente faz isso, né? Se eu fizer desse jeito, né? Como é? Fazer desse jeito aqui, ó. Entendeu? Aqui, desse lado, vai parecer que eu tô fazendo isso. Se você me ver desse lado e esse dedo esconder esse outro, vai ficar parecendo que eu tô dando o dedo pra alguém. Entendeu? É mais ou menos isso. Sempre tente ver os dois lados da história. Os dois, os três, sempre. antes de ir já já lá martelando o seu martelo de juiz. Beleza? Gostou do vídeo? Sendo o dedo no like. Ficou dúvidas, sugestões, críticas? Manda sempre lá no WhatsApp do canal. Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis!